Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Patrick, e hoje eu vou estar fazendo uma arte aí galera, esse desenho aí não é de minha autoria, mas é de um amigo aí que tem um canal no YouTube aí, eu vou estar mostrando aí galera, o canal dele para vocês, se inscreve lá, ele faz arte digital, é um cara aí que entende bastante mesmo aí de arte digital, e manda muito bem aí na questão aí de luz, sombra, essas coisas aí no PC mesmo. E galera, eu vou estar fazendo essa arte aí galera, eu tive trocando com ele, é eu fazer uma arte aí, ele vai fazer, ele faz uma releitura de um dos desenhos que eu fiz, a mão digital, ele vai fazer na arte digital, e um dos desenhos que ele fez digital aí, eu faço a pintura dele manual a lápis mesmo, que é esse aí que eu estou fazendo, eu vou deixar o canal dele na descrição, o link na descrição, o link do vídeo também do desenho que ele fez, a releitura né, um dos meus desenhos aí, e é isso galera, eu espero que vocês aí, dê uma passada lá no canal dele, se inscreva lá, beleza? E é isso aí galera, beleza? Então vamos pro vídeo aí, sem mais delongos aí, já deixa o like, comenta, e quem for novo no canal aí se inscreve, vai lá no canal dele também e se inscreve, e é isso aí galera, valeu! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri